E a gente começa esse segundo bloco, Amaro, falando sobre o recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas. Foi maior nos primeiros quatro meses deste ano, o trabalho realizado ali pela Adita. Nos primeiros quatro meses deste ano, o volume de embalagens de defensivos agrícolas recebido pela Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária, Adita, superou as 560 toneladas, volume 12% maior que o registrado no mesmo período de 2018. Trabalho realizado graças ao envolvimento dos agricultores. Jogar a gente nunca teve costume de jogar, né? Nada de embalagem fora. Aí depois que surgiu essa aqui, a Adidas, aí a gente passou a fazer a entrega aqui, que foi a melhor coisa que inventaram, né? Foi um lugar para você descartar a tua embalagem. Eu acho que isso aqui foi uma coisa muito bem feita, muito bem pensada, né? A associação é considerada exemplo para o Brasil e o mundo quando o assunto é recolhimento e destinação deste tipo de embalagens. Ela está presente em 25% do Paraná. A gente tem conseguido levar informação, tem conseguido, através dos treinamentos do pessoal da área técnica, através dos distribuidores, a comunicação, ela tem melhorado muito a qualidade das embalagens, a consciência de todos os agricultores tem melhorado bastante. E isso tem realmente melhorado a condição das embalagens que estão chegando aqui. Tem alguns problemas pontuais que são normais, né? Mas vão sendo solucionados e a gente tem conseguido bons resultados. E para que este trabalho continue sendo realizado com maestria, é importante que os agricultores continuem fazendo a parte deles. A partir do momento que ele está fazendo a aplicação do produto, ele tem que proceder à tripse lavagem. Esse é o momento e é o único momento indicado para que seja feita a tripse lavagem das embalagens no momento da aplicação. A partir daí, ele terminou esse procedimento, ele vai pegar essa embalagem, vai deixá-la destampada, vai inutilizar a embalagem tripse lavada, através de um furo, um corte, alguma coisa, que não permita a reutilização daquela embalagem como embalagem. E vai fazer o armazenamento dessa embalagem junto com os outros produtos que ainda não foram utilizados. Até que ele tenha um momento adequado, né? Que esteja dentro da logística dele para fazer a devolução. Não jogar em beira de rio, não jogar em nascente. E manter o seu ambiente lá limpo, né? Então, isso aqui é muito importante. Belo trabalho realizado por essa associação aí, que tem unidades em Maringá, Campo, Mourão e o Moarame. É um exemplo para o mundo, Amaro. É um exemplo de sustentabilidade, de reaproveitamento, né? É essa logística reversa, né, Cleber? Que é exemplo aqui de Maringá para todo o Brasil.